Aplausos Aplausos Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Dei a este meu coração Vivo, vida perdida Ajudaria ao condão Estranha forma de vida Coração independente Coração que eu não comando Vivo, vida perdida Entre a gente Caimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Para deixar de bater Se não sabes onde vais Porque teimas em correr Eu não te acompanho mais Se não sabes onde vais No paro deixe-me bater Eu não te acompanho mais 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 Eu não te acompanho mais